A gente tem que fazer uma moeda. Ai! Opa! Opa aí, viu? A gente tem que fazer uma moeda. Ele é o meu DJ no interior. Ele é o meu DJ no interior. Eu chego agora a pouco. Oi, Jaquiii! Oi, Chef! O que você tá, Chef? Mano, esse menino me deu uma cabeçada, Jaquim. Ele te deu uma cabeçada. Meu pai não, velho. Meu parente tá ali, Jaquim. Dekar, meu pai. Se dá uma cabeçada, você vai vir, mano. Te encontrei, mano. Nossa, esse é o rato mais gente boa que tem. Não tem um rato mais gente boa que esse aqui. É possível, mano. Eu sou o rato primordial, você sabe disso, né? Eu sou seu irmão, seu safado. Eu não te aceito você como meu irmão, mano. Vou, vou pegar o curso, vou. Ô, Chef, você vai no banco? Vou ter que passar na maquininha. Você vai no banco? Não, por quê? Enquanto você for, tem como você me avisar? Por quê? Tá. Pra você sacar que eu tô afim de você. Como é que ele vem atrás sentindo em casa? Quando é que você vai me levar pra jantar? Quando você vai me levar pra jantar, cara? Você tá devendo um jantar faz tempo, né? Mas eu tenho que cantar todas as minhas amigas. Cadê vocês duas? Eu acho que você tá me confundindo no caso. Mentira, Joaquim. Nossa, cara. Tô fazendo sério, eu acho que você deve tá me confundindo. Como outra é essa? Não tem nada. É a do mano. Pera aí que eu vou comprar um curso aqui, vem cá, vem cá. Opa. Mano, que roupa é essa? Ah, mano. Eu tô aderindo aí que eu vou fazer evento infantil, tá ligado? Uhum. Deixa eu até botar meu óculos aqui pra eu ficar sério. Então, eu vou participar de evento infantil, mano. Tá ligado? Eu virei um palhaço. Caramba, eles me deixaram, mano. Eles me deixaram, véi. Ô, Joaquim. E eu? Te deixaram também. Ah, mentira, mano. Tô viva. Ô, vô. Vô. Você me deixou pra trás, vô? Eu roubi um cal. Ele tá zoando. Ele tá zoando esse moleque, mano. Nossa, mano. Na moral, esse Joaquim é um vagaburo, mano. Ai, vô. Vou pegar um carro de sorvete. Ele tá ali, ó. Sai de moto. Hã? Mas não. Não, Joaquim não. Mano, tua avó roubou a van. Vó? Mano. Foi tua avó que roubou a van. Não, ela roubou um brioza. Você pegou o brioza? O que que você pegou? Mano, ela roubou a van, mano. Mano. Vó, traz a van aqui, vó. Mano, fala pra ela devolver o urgente. Não tô zoando, velho. Não, ela vai devolver, ela vai devolver. Eu achei tão bonitinha, é por isso que eu roubei. Ah, você tá zoando. Puta merda. É Fivó. Não, é Fivó não. Oi, gente, oi, gente. Oi. Fala aí, meu colega. Liga pro Joaquim aí, safado. Roubou a moto já. O que? Liga pro Joaquim, por favor. Roubou a moto já. Não, ele vai voltar, ele vai pegar a van. Ai, tá. Olha lá. Ali. Acho que ele fez uma troca justa lá. Obrigado, amigo rato. Não, amigo rato. É porque eu vou comprar o carro aqui agora. Ai, eu preciso. Ô, oi, 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 vou fazer o seguinte. Eu vou buscar a maquininha lá. Bora, vambora, vambora, Charlie. Bora, Charlie. Como tá rolando, mano? Cheguei tarde, tô atrasado. Não, tô vendendo meu curso de P1, mano. O Joaquim cadê a moto, safado. O que? O que? Não, pera aí. Não, o que você falou? Tava apresentando que eu aqui tava valendo. Eu vou buscar a maquininha. Vai pegar no tratamento? Vai pegar no tratamento? Aí eu já volto. Não, não, apago a moto. Ô, desgraça, vai, safado. Cadê a moto, safado? 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 Esse caché é muito disputada. Vambora. Que disputada o que, garoto? Tá louco. Cadê a moto, safado? Cadê a moto, safado? Tá louco. Ô, Shea, quando você estiver na moto, você me abre. Se quer a concorrência, vai ser só uma. Tá bom. Eu prefiro um concorrência só, velho, porque é difícil. Cadê a moto? Eu vou na minha casa buscar a famosa. Bora, galera. Tamo aqui na frente já, mano. Mano, pera aí. Ô, vó, me busca aqui, vó. Fiquei sozinha, cara. O carro que eu roubei roubaram de mim, coração. Roubaram o seu carro? Sim. Nossa, não tô entendendo mais nada, velho. Também não. Achei que você tava me gadando. Quem eu? Quem eu? Você acha que eu tenho esse perfil? Hum... Gente, eu com certeza sou... Eu não acho mais nada, não. Eu sou um carro aqui, tá? Não fica pra mim, não. Pode continuar. Bora, Charly. Cadê, porra? Vamos? Não fica, irmão. Vai, dá a investida, porra. Meu irmão, eu vou buscar a maquininha, mano. Ele vai buscar a maquininha. Pergunta a ele que maquininha. Ele tá... Que maquininha? Não, não é. Não, não é. Não é cantada. Meu Deus do céu, você é um bolachão. Ah, mano, você vai falar isso de mim, mano? Você é um bolachão. Não, calma aí. Eu achei que... Ai, mano. Não. Ô, busca a maquininha ali que eu tô querendo... Eu também, Joaquim. Eu também tô achando isso. Eu também tô achando isso. Parece que não. Não, chega nela e fala. Busca a maquininha lá que eu tô querendo passar, sei lá, alguma coisa com você. Entendeu? Tem que ser criativo, Charly. Mano, eu vou te ensinar. Relaxa, Axé. Eu vou fazer ele se tornar um homem de verdade. Mano, é que é assim, ó. Eu vou te explicar, mano. O curso, ele tem tópicos que devem ser explicados com calma, mano. Só isso. Ah, e qual que é o primeiro tópico? Joaquim, cala a boca. Não me complica, mano. Para de ser um bolachão. Vamos, meu filho. Aproveita. Vou te falar. Tamo indo, tamo indo. Axé é disputada, viu? Se você der mole, eu pego, hein? Depois de tudo que a gente passou junto, você tá falando isso na minha cara. Ah, é o que eu tô falando. São poucas meninas que eu investiria nessa cidade. A chama delas. Não, eu quero a lista. Qual que é a lista? Deixa eu ver. Inversalista, mas cuidado aí com o pé aí. É, isso que é pouco. Deixa eu ver. Xé em primeiro. Xé em segundo. Xé em terceiro. Xé em quarto. Xé em quinto. Xé em sexto. Xé em sete. Xé em sete. Oitavo. Um pouco do nono. Ah, Xé de novo aqui no décimo. Caralho. Décimo primeiro. Meu Deus, Xé. Pelo amor de Deus, né? Décimo segundo. É uma longa lista. Deixa eu pegar ela de volta aqui, ó. Isto é o que? Mou o quê? Ah? Como que é? O que você falou aí? O quê? Nada, não. Tá boa. Oi, vou deixar os seis a sós aí, gente. Pra quê? É, pra quê? É, pra quê? É, pra quê? É, pra quê? Não, não tô entendendo. É, vou falar com ele. Não tem necessidade, não. Ai. Nossa. Tô profissional. Ô, Jaquim, não tem necessidade. Ele não quer nada comigo, não, Jaquim. Ele só quer vender o curso dele. Calma lá. Daí você também, pô. Aí você foi longe demais também, né? Não quer? Ah, por quê? Ela tá errada em falar que você não quer nada com ela, Charlinho? Não, é que, pô, sei lá. Acho que foi muito... Foi uma resposta muito afirmativa, né, velho? Charlinho é aquilo, Charlinho. Ah. Existe duas... Existe três lados. O seu, o dela e o lado certo. O lado certo você tá ignorando, entendeu? Você tá nessa de passar tópico, de tópico não sei o quê, pô. Ela pode assistir um vídeo no YouTube, pegar um AD e clicar no link e acabou. Ela vê os tópicos que ela quiser. Meu curso é específico, irmão. Ah, é o que todo mundo fala. Você tem que mostrar o porquê que seu curso é específico, cara. É, Jaquim, agora você realmente tem um tom, irmão. Entendeu? Realmente, cara. Você é o rato mais inteligente que eu já vi na minha vida. Eu sou o rato mais inteligente e cobiçado dessa idade. Por quê? Porque você tem que ter uma mentalidade... Joaquim, esqueça que ela é minha. Nossa, isso me deu um trauma. Esqueça que ela é minha. Não, isso me deu um trauma. Isso já aconteceu antes. Eu já tive um déjà vu com isso. Só que ela me deu uma facada depois. Vai acabar com a frente, cara. Tchau, gente. Se cuidem. Até mais. Nós vamos fazer aquele jantar. Vou chamar meus funcionários pra gente fazer esse jantar, viu? Tá bom, tá bom. Beijão. Vou esperar o convite então. Tá bom. Você quer me passar o seu número não? Não. Não tem seu número, eu acho? Pera aí. Acho que não tem não, viu? Meu número é muito difícil de se ter. Droga. Olha, Joaquim, achei era um apoio, viu? Não é possível. Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, agora que eu vi. Tá explicado.